Ah, eu assisti essa reportagem do Sixty Minutes sobre a marinha chinesa, eu assisti, achei muito boa mandaram pra mim, achei muito boa e ali eles, você vai vendo o seguinte, né eles mostram o problema delineiam bem, a jornalista ela foi na ferida de muita coisa ali, mas você vê que as lideranças americanas não estão comprometidas e resolveu o problema, Arlan, eu acho que eles vão pro buraco eu acho que eles vão pro buraco olha, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, interessantíssimo vou mostrar um negócio pra vocês aqui, interessantíssimo, quer ver? olha esse documento que eu preparei aqui vamos olhar esse documento que eu tô preparando pra um vídeo que vai ao ar esses dias aqui, olha esse documento entre os anos de 2005 e 2020 olha o documento tá? entre os anos de 2005 e 2020 os gastos com defesa nos Estados Unidos ultrapassaram de 553 bilhões pra 778 bilhões tá aqui o gráfico só que no mesmo período a marinha foi de 291 navios pra 296, gente eles gastaram 225 bilhões de dólares a mais pra entregar 5 navios tem algo errado quando um país gasta em 15 anos 225 bilhões de dólares a mais todo ano e só consegue entregar 5 navios tem algo de muito errado com a marinha dos Estados Unidos esse gráfico pra todo mundo que eu mostro cai de costas nesse mesmo período a China entregou 117 navios nesse mesmo período a China entregou 117 navios então tem algo errado meu camarada tem algo errado onde é que foi esse dinheiro? eu não sei mas em 15 anos eles só entregaram 5 navios a marinha chinesa entregou 117 pelo amor de Deus cara só alguém muito idiota pra achar que isso aí tá certo é exatamente é Caixa 2 mesmo Caixa 2 é a força armada mais corrupta do mundo gente gente